Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Se vocês estão gostando do vlog, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo, comenta bastante o que vocês estão achando, o que vocês sugerem, o que vocês querem que eu faça aqui, de sugestões, né, de coisas legais pra eu mostrar aqui no apartamento, coisas do dia a dia, pra eu mostrar pra vocês. Que eu vou gravar, eu procuro ver se eu consigo gravar pra vocês. Estou aqui, o Hugo tá em casa hoje, hoje é segunda-feira, e botei roupa na máquina, porque quando esse final de semana tava chovendo, né, aí tava muito frio, e o cesto de roupa já tava cheio. Aí eu separei as roupas, algumas roupas, botei lá na máquina, ainda tem um monte de lençol, toalha pra lavar, só que eu botei primeiro as roupas, e peguei as louças de ontem, né, que ontem foi dia dos namorados, aí o namorado da Júlia veio pra cá, eu fiz uma comidinha pra gente jantar, arrumei a mesa bonitinha, como vocês viram no último vlog, né, e ficou muita louça, tava frio, água gelada, e falei, não vou lavar a louça essa hora, e amanhã de manhã bota na lava-louça pra testar, que tem bastante louça. Aí vai lá, né, arrumei a louça todinha na lava-louça, botei lá tudo bonitinho, tudo ligadinho, na hora de ligar, deu um erro, erro é um, que eu não faço ideia de que erro seja esse, ela tá dizendo que é algum problema com a água, a pressão, ou não tem água, o Guto já mexeu em tudo, tá tudo certinho, a água tá passando, mas toda vez que liga dá esse erro. Então, conclusão, tirei toda a louça da lava-louça, botei na pia de novo, e a lava-louça tá lá, no meio da cozinha, falei pro Guto, a gente vai ter que chamar uma pessoa pra vir aqui e ver o que que tá acontecendo, porque que tá dando esse erro, já que tá tudo funcionando normal, o Guto é engenheiro, ele entende dessas coisas, e só não entende de lava-louça, que a gente nunca teve, né, e esse erro, pelo que tá dizendo lá, que pode ser o motivo do erro, tá tudo normal, tá tudo funcionando, ele desinstalou tudo, as mangueiras, tirou tudo, disse, tá tudo funcionando, tá tudo, fecha o registro, abre o registro, liga o pressurizador, desliga o pressurizador, ele falou, tá tudo normal, tudo funcionando, eu não sei porque que tá dando esse erro, a gente vai ter que chamar um técnico pra vir aqui e olhar o que que tá acontecendo. Ai, gente, pelo menos a máquina está funcionando, mesmo dando erro, porque o meu medo era dela nem ligar e dar problema, e já ter passado a garantia, né, mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer outras coisas, enquanto a cozinha está interditada lá com a lava-louça no meio, vamos fazendo outras coisas pra gente não ficar parada, né, que hoje um e meio tem que levar o Spike pra tomar banho. Enquanto a roupa tá lá na máquina terminando de bater, eu vim aqui na máquina costurar um pouquinho, que eu cortei um monte de roupinha de bonecas, que eu mostrei pra você no último vlog, né, cortei um monte de roupinhas aqui pra fazer, pra lojinha, né, do vídeo da lojinha, Gente, quem tem filho que tem Baby Alive, que gosta do canal, que gosta de boneca, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link dos meus canais, tem o link do meu canal de Baby Alive, mostra pro seu filho, são vídeos super infantis, não tem, não pode deixar assistir sem medo, porque eu não abordo nenhum tema polêmico, é só vídeo pra criança mesmo, conteúdo infantil, gente, eu incentivo a criança a comer verdura, a tomar suco, a ajudar em casa, a ser educado, então os vídeos são próprios pra criança, pra criança mesmo, e se você que tem filha, que tem Baby Alive, quer fazer costura, né, sabe costurar, e quer aprender a fazer os vestidinhos, no meu canal de Baby Alive tem uma playlist chamada DIY, então você vai lá, lá eu ensinei a fazer várias coisas pra Baby Alive, as roupinhas, móveis, mochilinha, sapatinho, então muita coisa eu ensinei a fazer lá no canal de Baby Alive, é só você ir na playlist de DIY, entra no canal, o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai na playlist de DIY, que lá eu ensinei a fazer um monte de coisa, eu tenho certeza que sua filha vai adorar, se você só sabe costurar, as roupinhas são super fáceis de fazer, e tudo com molde gratuito, e o passo a passo explicando como fazer. Hoje é terça-feira, acordei cedo, agora deve ser o quê? Umas 10 e pouco, 11 horas? Deixa eu ver aqui no meu celular, 11 e meia, e acordei cedo, quando era 8 horas, comei café, e vim costurar, porque eu quero terminar, gente, essas roupinhas, cadê? Tudo branco, deu o foco, ó, quero terminar essas roupinhas, tô terminando, já fiz as bermudinhas, olha que bonitinha, gente, que fica, tipo aqueles bermudões, né, que os homens usam, com aqueles bolsos do lado, estilo cargo, muito bonitinho, aí eu fiz várias estampas, pros meninos, né, pra fazer roupinha, pros meninos também, tô fazendo agora umas jardineirazinhas, né, que eu mostrei pra vocês, que eu tinha cortado, tipo essa daqui, aí cortei também nas mesmas estampas dos shorts, e, eu tenho que terminar isso, ontem eu gravei um vídeo, que eu abri uma caixa, desse brinquedo aqui, gente, olha isso, deixa eu mostrar pra vocês, olha isso, é uma cama hospitalar, deixa eu acender a luz, olha que coisa mais fofa, gente, eu botei até a boneca aqui, tá com uma tala no braço, tá com aquele negócio de medir a, como que fala, é, esqueci o nome, que bota no dedo, tá com gesso na perna, a perna pendurada ali, tá no soro, coitada essa criança, gente, tá de roupão, né, do hospital, e com aquela propé, e aqui todos os remédios, contagô, tem injeção, ó, tem aquele negocinho pra, pra ver o, como que fala, gente, esqueci o nome de tudo, reflexo, ainda tem mais coisa aqui que vem, ó, as fichas, aqui na coisa, tá a fichinha dela, ó, do médico, veio máscara, veio estetoscópio, termômetro, aparelhinho de medir pressão, caneta, gente, é muita fofura, não é? olha só que coisa mais linda, uma cama hospitalar, aí eu gravei esse vídeo ontem, né, já até liberei hoje, cadê o Spike? Voltou pra dormir, meu Deus do céu, gente, esse cachorro, eu acordei, era oito e meia, ele não saiu daqui, olha aqui, vou mostrar pra vocês onde que ele tá dormindo, eu botei a cama dele aqui, ó, dentro do closet, que tá uma cesta aqui de roupa que a Julia tirou da corda ontem pra mim, ali a roupa pra passar, que tá ali embaixo, e Spike tá ali, ó, não sai, desde de ontem, deitou ali, o Guto falou que acordou cinco e pouca pra trabalhar, ele tava aqui, pegou ele, levou ele lá fora pra ele fazer xixi, ele acabou de fazer xixi e voltou, deitou aqui, e tá aqui até agora, não levanta, só levantou agora que tocou a campainha lá, e eu fui ver quem é, ele foi atrás, fofoqueiro, mas viu quem era, já voltou pra cá pra dormir mais, mas tá uma preguiça, gente, eu tô numa preguiça, nesse frio, esse frio, eu fico tão preguiçoso, gente, vocês nem sabem como que eu fico preguiçoso nesse frio, a mamãe ainda me botou esse casaquinho de moletom bonito aqui, ó, aí eu fico quentinho, eu já quero saber de dormir, né, só fico dormindo, ô meu Deus, aí eu fui atender aqui, que chegou a minha TV, gente, chegou, tá aqui na caixa ainda, ó, nem abri, olha o tamanho dessa caixa, pega quase a parede aqui do ar-condicionador, só sobrou aquele pedacinho ali, ó, olha o tamanho disso, gente, é de 65, ainda teve seguidor que falou, compra de 70, eu falei, gente, a de 65 já é imensa, olha a minha aqui, que tá aqui, essa daqui, pequena, olha o tamanho dessa, e eu já tô aqui de olho, sabe em quê? Nesse papelão aqui, ó, da caixa, porque eu já vou aproveitar esse papelão pra fazer cenário, porque eu compro na caçula, na Calunga, né, a folha de papelão de 60 por 1, aqui deve ter mais de um, deve ter um metro assim, e aqui deve ter quase dois, então eu vou, vou aproveitar esse papelão aí, minha filha, fazer meus cenários, a gente comprou da Samsung, a gente ia comprar LG, mas a Guto pesquisou, pesquisa você aí, vê qual que é melhor, o que você quiser comprar, você compra, aí a gente comprou da Samsung, ela é Neo Key LED, de 65 polegadas, ela tem 1 metro e 63, cara, é muita televisão, é muito grande, é, cadê? Já vem com Globoplay? Será? Tá escrito aqui, Globoplay, que legal, então, gente, muito grande, então, pra quem quiser saber, ó, é essa TV aqui, Neo Key LED, QN85A, 65 polegadas, agora, é só esperar chegar o nosso home, que a menina falou que talvez chegasse lá no depósito deles, lá da, da loja, essa semana, aí chegando, eles vão entregar, a gente vai instalar, instalar ali, aí, bota aquela TV ali pendurada, a gente talvez vai até abrir essa TV, e já vamos colocar ela aqui, ó, em cima, que essa aqui, a gente já vai botar lá no quarto, e vai botar essa outra ali em cima, até chegar o home, porque eu, gente, não aguento mais deitar sem ter uma TV pra ver, né, lá no quarto, é tão bom, nesse friozinho, você deitar e assistir televisão, aqui, a gente tem que ficar aqui, ó, nessas poltronas aqui, ó, super desconfortáveis, elas são fofinhas, são confortáveis, pra você sentar um pouquinho, agora, pra você passar, se ficar sentada ali pra ver televisão, não é tão confortável, e o sofá tá ali, ó, só que se você sentar no sofá, você fica de costas pra TV, aí não rende, né, gente, hoje eu passei o dia recebendo encomenda, quase que eu acampei lá na portaria, porque primeiro chegou a minha TV pequenininha, aí depois tocou o interfone, era uma caixinha que eu recebi pra Baby Alive, que me mandaram lá, uma empresa aí mandou roupinhas pra minhas Baby Alives, depois chegou um livro pra essa menina aí, e encomenda pra essa menina, aí agora de novo, aí chegou essa caixa aqui, ó, vou abrir pra mostrar pra vocês o que que é, olha aqui, café, café, gente, o Guto comprou um monte de cápsulas de café, da Nespresso, olha só, esse daqui, que é o, o último, esse é o último, na verdade é a primeira caixa, mas esse é o último, esse daqui é o, Ristreto, esse azulzinho aqui, Ristreto, nossa, na verdade ele comprou tudo diferente, Sontuoso, Índia, eita barulhenta, Colômbia, esse daqui é o Guatemala, pois é, e tem uma aqui que é grandona, alumínio, não, 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 é Ristreto, já de alumínio, só vou alumínio, é Ristreto, é mais intenso esse, eu acho, né, ou é do mesmo daquele, sei lá, esse daqui, Papua, Nova Guiné, gente, mas eu não canto, quanto não precisa isso? O foco, pois é, tudo assim, esse daqui, Indonésia, outro da Colômbia, Colômbia é o que eu mais gosto, é o que eu tomo, todo dia é o da Colômbia, é Onix, aí tem aqui, Forza, esse aqui é lá do Porto de Gasolina, e Extremo, gente, o nosso fica aqui, o Colômbia é esse aqui, é o que eu mais gosto, aí aqui tem quatro sabores, eu não sei que sabores são esses, deve estar escrito aqui em algum lugar, aí é o Expresso, esse daqui é o Onix, e esse daqui é o outro Expresso, e esse é o Colômbia, que é o que eu gosto, aí agora tem só esse montão de caixa aqui, de café, para a gente tomar, para ficar acordada a vida toda, tomando esse café todo, o Guto chegou, a gente está abrindo aqui a caixa da TV, gente, a caixa abre é muito engraçada, ela vem com uma fita, prendendo, travando, e aí a gente só levanta assim, sai igual uma tampa, está vendo, ali é o fundo, e o outro é igual uma tampa, aí aqui estava encaixado, um negocinho do pé, ali embaixo outra parte, aqui umas peças com controle, o controle dela é pequenininho, aqui, o tamanzinho do controle, magrinho, pequenininho, aí o Guto levou, a TV que estava aqui, lá para o quarto, e agora a gente vai, botar a outra bem aqui em cima, porque a gente ainda não tem home, né, vamos ocupar aqui o, o balcão ali, para colocar a TV, deixa eu botar, essa câmera aqui, assim, e tem que ter um cabo aqui, é o cabo da TV, não deu para tirar, tem que arrastar o móvel, tem que ter cuidado, para não ficar esse móvel, porque está cheio de louça aqui dentro, eu sei, porque está cheio de louça, e aí, o negócio aí, mas acho que é na altura, não vai, é que não vai ter que botar o pé, né, de repente, a gente deitar ela lá no sofá, o cabo está de lado, o cabo está de lado, nem deixa o dedo, chegar perto desse louvor não, se ele destrói isso aqui, ele nunca mandou, ah, quem está? a Maria tem até medo do isopor, a Maria tem até que, tira essa chuta, daí que a gente não pode passar nelas, e a Maria tem que tirar, né, o negócio aqui pode apoiá-la, o que? ela não tem uma para pegar, não, aqui atrás tem um negócio, e o que é? o celular não tem, vamos pegar com tudo, e deitar em cima do sofá, com caixa e tudo, peraí, peraí, pega embaixo, mais espaço aqui, tem gente com medo aí, a base deve ser esse vidro aí, colocamos a TV aqui no sofá, fica mais fácil da gente poder mexer, mas é pesada, achei que fosse mais leve, porque a televisão da Júlia é bem levinha, essa daqui é muito pesada, mara que caia no nosso home, é para segurar a TV, né, eu acho até pequeno, para o tamanho dessa TV, eu sei lá, eu tenho até medo desses negócios, cair no chão, quebrar, vou ter que comprar outro, tá bem que essa aqui pagou para o Guto, né, bebê, olha o outro aqui, tá com medo, tanta caixa, tanto movimento, né, tá com medo, é uma chapa, uma chapa de ferro, é aquela chapa de, ferro fundido, virar para cá, de mandar a porção, que o pessoal manda, que ela chapa, na área do churrasco, pega, eu também o peso, eu peguei, eu que tirei da caixa, montar o pé da TV, não, é para cá, porque esse aqui na verdade, é o pé aqui, não, isso aí vai estar na TV, é assim, e o que você está chorando aí, o que foi, está com medo, de alguma coisa, está com medo de que, é uma televisão, é televisão, está com medo de que, o saco que os parafusos estão ali, tem ali o saquinho que vem cheio de, parafuso, deixa de ser chato, deixa de ser chato, não está acontecendo nada aqui, vamos botar lá em pé, quente o gírio, tá? Vamos sentar, esqueça, esqueça, tá? Vamos pegar, vamos pegar, e ó, você, eu vou rodar aqui, entendeu? Pronto, deixa eu sair daqui de trás agora, vai cabelo lá em cima daquele imóvel, vai pegar o carro inteiro, gente, gente, tem aqui esse parafusinho pequenininho, gente, um parafuso desse tamanzinho, para segurar uma bicha desse tamanho, eu tenho medo desses negócios, já estou pensando seriamente, botar esse negócio nessa parede aí, isso despenga lá de cima, o painel ainda está preso só naquilo ali, é, o painel é preso numa ripa, com cinco parafusos, que já é pesado o painel, aí vai pendurar uma TV no painel, é, gente, é confiar muito, pequena mão, já deu aqui, o móvel até germeu, vai quebrar meu móvel, vamos levantar aqui, vamos botar mais para o meio, que no meio tem o, tem uma coluna no meio, tem uma divisão aqui, tem aqui, tem aqui, trazer para o meio, pode, aí já deu, aí que medo, fica bamba, fica bamba, vai ficar, não confiava se deixar nesse pé não, 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 não vai, não vai, não vai acabar de montar a TV, é para proteção, não vai, não vai, é para não deixar encostar o vidro no chão, não saca a fila, você já está desperta a gente, gente, olha o tamanho, deixa o pai não ligar primeiro, para ver se está funcionando, tem que tirar esse negócio, para ligar, não tem, não tem, tem que ligar primeiro, só posso ficar colada, aí tem que passar, coisa para tirar, pelo menos essa etiqueta sai, sem deixar vestígios, vou lá aqui atrás, eu consumo 20kW por mês, se ligar o dia todo, não, deve ser uma hora, então aqui em casa vai ser mais, porque a gente fica ligado o dia todo, o que você quer? Dá um medo, segura a TV, vai ter um bote aí no canto, tem que tirar também, tem que tirar também, tem que tirar também, tem que tirar isso aí, tem que tirar, já pulou aqui, não, é esse que ele pulou, pô, se viver, tem que tirar, é isso aí, tem que tirar da mesa, gente, olha o controle, esse aqui é o que, o espelho, para ver aqui, o negócio aqui, Ah, carrega no sol, ó É só lá, não tem pilha não Gente, que chique, pilha cara pra caramba Tá até piscando aqui já, ó A luzinha aqui em cima, ó Tá piscando, ó Ó Carrega no solar Que legal Tá vendo? Não Netflix, Globoplay Prime Video Já tem aqui, ó As teclas Eu sou tecla de atalho, você tem que ter o assinatório Eu tenho Globoplay, Netflix e Prime Video Tem tudo Tudo a Julia faz eu assinar Amazon Prime, Disney, Disney, não sei o que lá Disney Tchano, tudo assina Disney Tchano? É Alice com o nome? Agora, onde que bota o canal aqui? Já tá ligado? Não, tem um plástico aqui Eu vou tirar, ó Já liguei, ó Ligou? Liguei Deixa eu tirar esse plástico da volta dela Aqui, ó Peguei Pra não esquentar Experimente o extraordinário com sua tela Samsung Smartphone rápido e fácil Adore remoto passo a passo Dá pra fazer no meu telefone, não sei o que lá Tá vendo? Comprou uma televisão que só funciona com o telefone dele Quem fica em casa sou eu Eu vou ter que comprar outro telefone Só pra usar a TV Gente, é muito grande, né? Pra pensar que antigamente Era aquelas TVs de tubo Desse tamanzinho assim Em casa tinha De 14 polegadas Uma bichinha desse tamanho, ó Menor que meu no Croondas Agora uma bicha desse tamanho E olha que essa não é Não é das maiores, né? Essa é 65 Tem gigante Tem telas gigantes Tem de 85 Tem de telas de cinema Tem gente que tem em casa Vem que esse fio aí dá pra aumentar aí, ó Sim Não, mas não precisa aumentar Ele não liga nem Ah, tá O problema é que Não sei se a internet já vai chegar aqui Agora o Guto vai botar a senha ali Deixa eu virar, né? Porque vai que alguém vai querer pegar a minha internet aí E vai querer usar com a minha senha, né? Da minha internet Parece, né, gente? Gente, olha que legal esse joguinho de chave de fendas É legal pra ter em casa Que, ó Vem três chaves Phillips E três chaves de fenda Ela vem assim, ó Pequenininha E vem com esse cabo aqui, ó A parte Que aí é só você tirar, ó Você escolhe a chave que você quer E coloca, ó No cabo Eu achei muito legal Lá em Arraial A gente tem um desse Aí Quando a gente veio pra cá Eu comprei um pra deixar aqui Porque lá em casa A gente tem um monte, né? Minha sogra comprou tudo que é chave de fenda Tudo negócio de ferramenta Ela gosta de comprar Aí a gente que não tinha Aí eu comprei Ó Vem assim, ó Da Tramontina Vem um kitzinho aqui Com a tampinha, ó Você acha na ACC Na Casa e Vídeo Olha só Aí fica bem assim No estojinho, ó Vem três de fenda E três Phillips Muito legalzinho E mesma coisa Essa parafusadeira aqui também, ó Da Tramontina também Comprei na ACC Paguei 125 reais Ela é carregada na bateria Vem com um monte de chavinha também, ó Vem seis Phillips Seis de fenda E seis estrela É estrela? Como é o nome disso? É estrela? E seis estrelas Aí quando descarregar É só ligar na tomada E botar lá para carregar Também é prática Não é bem aquela Uma potência, né Para você furar a parede Para furar coisa em parede Mas Quebra galho, gente É mais eu que tenho medo De usar aquelas Aquelas que ligam na tomada Aquelas muito fortes Eu tenho medo Essa daqui não Essa daqui é prática Pequenininha Bom, colocamos a TV para funcionar A qualidade não está muito boa Por quê? Porque a internet aqui em casa Fica lá no meu estúdio E lá são 500 MB Só que não chega até aqui Aqui só chega a 20 e pouco Porque passa por esse corredor todinho Tem um monte de parede Então a qualidade está meio ruim Mas eu acabei de comprar Um roteador Vai chegar amanhã Aí a gente vai botar Compramos três Três roteadores, né Vai botar um ali no corredor Um desse lado da sala O outro lado do outro lado Para poder Ficar funcionando tudinho Mas dá para usar por enquanto, né Vai ficar assim mesmo por enquanto Gente, olha o tamanho dessa televisão Esse meu buffet aqui tem dois metros Olha aqui Está sobrando uns 20 centímetros de cada lado só É muito grande Fizemos sanduíche de picanha Para comer agora A gente está comendo ali o dele, ó Ele está falando ali Só faltou o ovinho frito Mas a gente não tem como fritar ovo, né No micro-ondas não fica tão bom Fica meio borrachudo Aí botei alface, tomate só A picanha e o pãozinho Com o guaranazinho Vai ser a nossa janta hoje Onze horas da noite E estamos ali Vou estar instalando a televisão Aqui no painel do quarto Não, eu estou me assustando Igual a Júlia Do nada eu pego a câmera e comece a gravar Como eu posso falar Aí a gente colocou a TV lá na sala, né A nova que chegou Como funcionou Aí a gente vai botar essa aqui Aqui no quarto Vou botar televisão aqui embaixo Da descoberta, né Quentinho Que beleza Toma água É, toma água que funcione Vamos ver Funcionar vai funcionar Só não sei se ela vai ficar na parede Mas se não conseguir pendurar A gente bota ela em pé Aqui em cima da comodazinha, né Tem espaço ali Você que falou Que não sabe se ia ficar Se ia dar Você devia falar Não, você que está colocando É certo Vai ficar bom Ué, vamos ver, né Espero que sim Estou torcendo aqui Pensamento positivo E aí tem as duas prateleirinhas Que a gente pode botar também, né Se der Já está furando A gente já bota as prateleiras também Já acaba aqui com esse painel, gente Já Cai aqui no quarto Vai ficar faltando mesmo agora As decorações Porque tudo que a gente pode Ah, não Como eu falei Ainda quero mandar fazer uma penteadeira aqui, ó Pequenininha, gente Só mesmo pra eu ter Onde me arrumar Porque é ruim Tem que ficar assim Arrumando em pé lá no banheiro Aí vamos ver o que a Juliana Consegue fazer aqui, né Porque tem esse espaço aqui, ó Desse pilar Que aí eu falei com a Dilso Que era pra fazer uma gaveta Vai ser uma gaveta fininha, né Porque tem que tirar o espaço Do MDF Que eu vou pedir pra ele fazer Com o MDF de 15 Pra ficar É Ocupar menos Porque ele estava usando aqui Um de 18 Aí tira perto de 3 centímetros Um e meio aqui Um e meio aqui Aí a gaveta vai ser aqui dentro Tem os trilhos, né A gaveta vai ser pequenininha Mas vai ser bem fundo assim Pra acompanhar essa cômoda aqui Aí vai fazer uma gavetinha pra cá E uma outra que pode ser um pouquinho maior aqui Talvez acompanhando essa cerâmica aqui, ó Essa linha da cerâmica E aí o Guto pediu pra fazer com a lateral Com a quina assim Com essa parte aqui, ó Arredondado Pra gente não machucar, né Já que vai vir mais pra cá Pra gente não bater e machucar Aí a gaveta daqui pode ser um pouco maior Mas na mesma profundidade dessa aqui Vindo na mesma direção Ela vai ser mais funda Porque tem um espaço ali pra dentro E aí Ele vai fazer essas duas gavetas E depois vai fazer um tampo Inteiro Pra gente juntar com aquele dali E trazer até aqui assim Aí embaixo não vai ter nada Que embaixo eu vou colocar um banco Pra poder sentar E aí eu posso colocar o espelho Aquele meu espelho Cadê? Nem sei onde tá Tá lá, ó Aquele meu espelho lá De mesa Pra botar aqui Que não precisa botar o espelho na parede Ou de repente até coloque, né Dependendo do tamanho Coloca o espelho inteiro aqui assim, ó Grande aqui E aqui coloca alguma decoração Sei lá Vamos ver, né Vamos ver o que vai ficar legal aqui TV no painel Aí o Guto falou Se tá certo Aí eu olhei e falei Aquele lado de lá Tá mais baixo Aí eu peguei a trena Medir Tava 5 milímetros Meio centímetro Mais baixo Aí ele mexeu lá Levantou um pouquinho O suporte E apertou Aí agora tá certinho Agora a gente vai tentar Prender as prateleiras ali Do lado A gente tá colocando aqui O negocinho Que vai segurar a prateleira Olha Uma pecinha assim, ó De metal Com furo no meio A gente vai prender ela aqui Assim Uma aqui A outra aqui do lado Igual tá aqui, ó Que já tá com as duas Mas ainda tá frouxe Depois a gente vem Só encaixa A prateleira aqui E ela tem um furo Aqui na parte de baixo, ó Que a gente vai botar Tipo um parafusinho Pequenininho, ó Para poder travar a madeira Por baixo E ela não soltar Cunhar Ah, se aí se falar cunhar Ninguém vai saber Então vou botar Travar Ó, a prateleira aqui, ó Tem 40 por Deixa eu ver aqui quanto é Parece ser 15 É, 14 14,5 Tem 40 por 14,5 Ó, pra encaixar ali a prateleira Tem que dar uma rodadinha Pra poder encaixar certinho Aí bota a por Bota a porquinha Quer que eu segure? É, depois tem que nivelar aqui É, tem que botar no lugar Gente, 11 horas da noite A gente prendendo o prateleiro Tá vendo que a minha maquininha Não faz barulho Falta bem, não aperta Também não aperta Tem que terminar de apertar na mão Porque eu não posso Pedir o arrego Ela é fraquinha, gente Mas pra algumas coisas Porque eu faço Resolve Porque eu não faço nada pesado, né Mas A minha chavinha fecha aí Faz isso aí Faz não Tá Essa porcaria pra lá Ó, aí aperta ali embaixo Aí vai segurando A prateleira no lugar Segurou muito não Mas vamos ver Ainda vai apertar mais, né Vamos ver Vamos ver Ué Aqui mesmo Ela não foi Essa daí não tá querendo ir não Arrachou toda Arrachou? Tá arrachou Tenta botar ela em outra Bota outra É, bota outra assim aqui Pra ver se vai Tá, deixa ele botar ali Depois eu mostro Agora sim TV no lugar As prateleiras no lugar Agora falta só Botar umas decoração ali, né Ver se eu compro Uma plantinha Pra botar aqui Artificial, tá Artificial Pra botar aqui De repente uma caidinha, né Acho que fica bonitinho E botar uma foto Algumas coisinhas aqui, né Tá pedindo alguma coisa aqui Agora a gente só volta Ver se a TV vai funcionar Que a gente ainda não ligou a TV Pra... Já não ligou Não, a gente só ligou Mas não botou o canal Não botou nada Mas se ligou a TV Tá ligado Ué Ou não, né Vamos ver Gente, que eu tava falando Outro dia das tomadas De tomada Olha como que vem Um negócio de tomada Um aparelho que a gente Liga atrás da televisão Olha só Como que vem Geralmente as TVs Todas ficam na parede, né Isso aqui Num painel Isso aqui fica Atrás da TV Direitinho A TV antiga Vem com a tomada Direitinho aqui Como que tinha que ser Que aí Prende lá, né E não atrapalha a TV Porque tem esse espaço aqui, ó Agora isso aqui Você liga Olha lá Não dá pra ligar Atrás da televisão Na tomada Que a tomada Fica ali no painel, ó Como que a gente vai ligar Isso aqui lá na tomada Não dá Porque fica atrás da TV E desse tamanho todo aqui Não dá Agora a pessoa Que não pensa, né Assim O cérebro Foi com Deus Agora sim Tudo instalado Meu instalador profissional Eu Quem disse que não ia funcionar? Quem aí falou que não ia funcionar? É Eu falei que ia funcionar TV já está funcionando Tá a bagunça toda ali Vou ter a bagunça toda aqui em cima de novo Porque a gente vai dormir Já vai dar meia noite 11h40 da noite Aí eu vou deixar pra arrumar isso tudo amanhã Aí deixei a bagunça ali Depois vou começar a organizar tudo Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais esse vlog Aqui do apartamento Acompanhando, né Todas as nossas mudanças As nossas arrumações, né Que a gente vai fazendo Vai se adaptando Vai adaptando as coisas, né A outra TV, gente Olha que imagem linda Dessa TV Pena que não está assim Nos programas ainda, né Por causa da internet Mas a imagem dela é muito bonita Então, pessoal Se vocês gostaram Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo E me acompanhe lá no Instagram Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau